Música 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 Beleza? Tudo bem? Isso daí é que foi para o Maracanã Não, não, não foi Não foi, é daqui que só foi para a Arena Não foi em todos os jogos que ela faz Geralmente está cheio de cerveja É, mas hoje não Hoje vai ser uma visita Especial De gratidão Aos amigos, aos corintianos Principalmente o Mário Que esteve lá na Aquela invasão do cenário brasileiro Eles conseguiram invadir A sede do futebol brasileiro Nos surpreendendo E hoje nós vamos dar um troco para eles Vamos fazer o mesmo esquema E invadir agora Com todo o respeito a casa dele Mário, antes de mais nada Saudações corintianas Queria dizer a você Que nos dá o maior orgulho Ser sabedor que você esteve conosco Naquela luta Que foi um dia Muito chuvoso Mas o mais importante Que nós invadimos O Rio de Janeiro Invadimos o Maracanã Praticamente Ali eu computo Não dou 50 a 50 para cada um não Ali acho que tinha mais ou menos 65% Torcedores para o Corinthians E do que o Fluminense Você ajudou a invadir o Rio de Janeiro Hoje nós vamos invadir o seu escritório Eu sou Mário Nunes de Barros Corintiano Tenho raízes lusitanas Então Nos primeiros anos de vida Eu ouvia falar em portuguesa Tinha uma queda pelo Corinthians Mas eu acho que eu era obrigado A torcer para o português Mas até que com 9 anos Eu fui ao Alpacaembo Se tem um jogo Corinthians e Javacara E um jogo horrível Mas a torcida fez tanta festa Que parecia que estava sendo Campeão brasileiro Ou paulista E eu me apaixonei pela torcida do Corinthians Eu viajei muito de gol Quando eu jogava na Ferroviária de Botucatu Então a gol A gente pegava nessa gol Do que era mais para ir para a concentração Ou após jogos Após jogos, concentração Mas usamos muito Mas viagens mesmo a gente fazia O Mosqueteiro Eu não imagino que possa acontecer Eu acho que para ele vai ser uma surpresa para dar Agora Para poder estar conversando Esperamos que ele não sofre do meu coração É Eu ia falar Só espero que vocês também não dê o choque Mas eu acho que ele vai ficar satisfeito Eu me sinto fazendo parte da história Assim como estive no Japão Parecia que nós estávamos do lado de fora do Papengu Fazendo batuque Só corinthianos Naquela cruzamento O maior cruzamento do mundo lá Todo mundo vai corinthians Isso aí não tem preço Será que você nos ajudou a invadir o Rio de Janeiro? Nós vamos invadir o seu escritório Deixe preparado E ninguém que não seja corinthian Não entende isso O Tobias era um governo normal Mas ele Vestindo a camiseta corinthians Ele se transformou José Maria Moisés Nossa Senhora José Maracanã Entra logo Dá licença Boa tarde Seu Maracanã Queria saber se você invadiu Maracanã nós vamos invadir sua sala agora Como é que vai? Coração tá bom? Tata de sensação Porra Tata de sensação Você tá feliz? Nossa Que bom Ficou feliz de poder vir aqui fazer essa homenagem pra vocês Obrigado Fica assim Você emociona ou não? Nós aqui temos o que agradecer Nossa que bom agradecer Ela que arrumou tudo Ela que arrumou tudo Ela e ela Os dois Tá vendo como é gostoso? O senhor fez a gente chorar aquele dia também Aquela invasão fez a gente chorar E hoje nós estamos retribuindo mais com carinho Você acaba de falar assim Quem que deu mais raça? Eu falei porra Não, quem foi o destaque né? Foi o Tobias né? O Russo O Russo A satisfação pra gente é É enorme É enorme É enorme É você poder encontrar com uma pessoa Que teve lá Passou por momentos difíceis né? Nós coletinos somos sofredores mesmo Graças a Deus Eu me lembro meu pai Pura Quando algum torcedor vinha e falava pra ele Mas vocês ganharam o que? Meu pai falava Nós temos tantos títulos paulistas Mas isso não é nada Então Mário com certeza Teve num jogo que deu início a uma mudança da história Porque em 76 ele mexeu com o torcedor Eu acho que dobrou a torcida coletiana E em 77 ele sentiu O reflexo de que vocês fizeram em 76 com aquela invasão do Maracanã E a invasão também do Black de Porto Alegre Então são marcas na história da gente que jamais será esquecida Eu acho que hoje a gente revive uma história A gente revive um passado tão gostoso Que nós fizemos pelo com isso Nós fizemos dentro de campo E que a torcida fez e continua fazendo fora de campo Então isso É uma marca que vai ficar pra gente eternamente E pra que isso virão Com certeza Mário Eu vou só simplesmente Completar o que o Zé Maria acabou de falar aí Eu endosso tudo assim embaixo Eu acho assim Depois de 76, 77 Ele veio tendo gerações diferentes Aí nós tivemos uma geração Da democracia corintiana Que foi um marco também na história do clube Aí depois nós tivemos o Xodó Que é o Neto Que foi o primeiro brasileiro Aí depois nós tivemos aí A geração do Marcelinho Carioca Que ganhou tudo dentro do clube É um jogador marcante É um jogador marcante E eu gosto de completar com uma pessoa Chamada Ronaldo O fenômeno Que depois daquele sufoco que nós passamos De ser sido rebajado A chegada dele Então são gerações diferentes Que passaram Mas passaram com uma dignidade muito grande Porque eles colheram também frutos maravilhosos E você citou uma das coisas que eu também carrego comigo O mais importante nisso tudo Chama-se Esporte Clube Corinthians Paulista Claro Porque nós passamos Deixamos marcado alguma coisa na história do clube Nas páginas dos livros que são inscritos Mas o mais importante que nós vamos passar E o clube vai permanecer E vai permanecer com um número muito maior A cada geração que nós estamos tendo de torcedores Entendeu? Então eu também fiquei muito emocionado Quando você nos viu ali Você ficou meio focado Mas é gratificante para nós Sabemos que você esteve na invasão E até hoje Você vive E você sabe o que é ser corintiano Porque eu falo para todo mundo Eu tenho dentro da minha família Meu irmão é Santista Minha sobrinha é palmeirense Meus netos são corintianos Eu falo para eles Vocês são tudo marginal sem número Entendeu? Mas o mais importante É que a gente deixou Dentro da história do clube Um legado muito importante Dessa lembrança E desse carinho Por parte sua Por parte do seu filho Você entendeu? Dos seus funcionários A gente só tem que agradecer você Eu que agradeço, cara Apesar de você quase ter me matado Não cheguei nem dar o carrinho ainda O único que dava o carrinho perfeito Era o Zamar E o Vladimir com a tesoura Ou eu dava o carrinho perfeito Ou os caras respeitavam Que eles deixavam eu pegar a bola Era um pouco forte Ele mesmo É Tá louco Ele levava a bola Bolinha Todo mundo E era gostoso de ver essa arrancada dele Ele vinha até o fundo E o Geraldão lá dentro Só cabeceira É gostoso É gostoso Muito legal Já foi atleta? Não Tem todos os tickets de atleta? É uma brincadeira Mas é gostoso Muito bem Puta que satisfação Prazer é meu Mas se pariu Nós estamos relembrando aqui Tudo que ocorreu Você pegou a Dutra Nós passamos pela Dutra também Você entendeu? Tudo é caminho Pra vir aqui Te cumprimentar Justo com a nossa dona Marlene Marlene Que a Kombi Que até me dá orgulho Ele falou agora A hora que os seus netos Precisarem de algum evento Alguma coisa Isso é gostoso Opa, tamo lá Tamo lá E é mais importante Porque eu tenho certeza Que você Acompanhou toda a construção Da nossa areia Ah sim Eu sei porque Já que eu vi Atrás da Kombi O isopor Com certeza Zé Devia ter lá uma carinha Não, mas tem uma chapa lá Então Mas é gratificante Que nós viemos Na Marlene E a Marlene Tem uma história bonita Também Entendeu? E vindo aqui Fazer essa visita Para o Mário Acho que nós fizemos Todo o percurso Que o Mário Passou também Um beijão Tudo bom Obrigado Obrigado Obrigado